Aqui na cidade de Minecraft Utopia, nem tudo é tão fácil quanto parece. Por mais que a gente tenha dinheiro pra comprar as coisas, muitas delas a gente tem cozinha com as nossas próprias mãos. E uma delas são os minérios. E eu ando passando muito problema com isso. Então, eu decidi botar a mão na massa e eu descobri um método pra literalmente duplicar qualquer minério do jogo. Se ficou curioso pra ver como é, vê o vídeo até o final e deixa o gostei que tá muito bom. Oi, gente, tudo bom? Bom dia! Serem bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. Série muito pânico da hora que sai todo dia às 11 horas do canal do Mano La Jota, fechou? Pra quem não tá ligado, essa daqui é a nossa nova base. Sim, a minha casa é de terra. Mas, o que você não tá ligado sobre ela, é que ela é indestrutível. Até com uma pá. E dá pra melhorar ainda mais. Daqui a pouquinho a gente faz isso. O rolê é que hoje, aqui no Minecraft Utopia, eu finalmente vou dar início às nossas evoluções. Eu preciso urgentemente, de alguma maneira, de conseguir mais minérios. Porque pra quem não tá ligado, nesses dois baús, tem literalmente tudo que eu tenho até agora. E fora esses blocos de ouro que eu consegui lá no Nether, eu tenho literalmente 22 ferros e 21 redstone. E 7 diamantinhos. Tá muito difícil e escasso conseguir minérios aqui na cidade de Utopia. E pensando nisso, eu quero arrumar uma forma de eu duplicar meus minérios pra gente conseguir ainda mais. Sem falar porque eu também quero estudar maneiras de conseguir mais. Enderpeum e vara de blaze. Porque pra quem não tá ligado, essa é a nossa motoca. E eu não tenho mais gasolina. Na real, será que eu consigo fazer gasolina pra ela agora? Ó, teoricamente, se eu pegar um pouco de glowstone, uma vara de blaze deve dar. E alguns carvões é pra eu conseguir. Vamos testar. Carvão aqui, blaze aqui. Aqui eu coloco glowstone. Ah, ele tá fazendo até mais ainda, olha. Quando eu vim aqui... Uh, funcionou. Balde de combustível. Consegui tirar outro? Não. Balde de Enderpeum. E coloquei mais uma de blaze. Pra você que não tá ligado o que tá acontecendo aqui, essa aqui é uma mesinha de oficina. E com ela, a gente pode criar os veículos do jogo. E só eu tenho ela no servidor. Já essa parte do combustível, que é a gasosa aqui pra nossa motinha e pra todos os carros, qualquer um pode fazer, mas eu acho que ninguém vai fazer só eu, né? E isso daqui é um extrator de fluido. Eu tenho dois. Com um, eu tô extraindo o suco de blaze, colocando aqui. E com o outro, da pérola do fim. Aí quando eu tiver os dois, é só misturar eles com pó de pedra luminosa. Aí conforme eles se juntam, eles viram combustível. E basicamente, após fazer essas duas misturas, a gente tem o combustível. Então eu pego ele aqui com o baldinho, e coloco nesse galão, bem de boas, porque é um rito de armazenar, né? E depois, eu pego esse outro galão aqui, que é aquele galão mais convencional, que a gente vê na rua, por aí, tudo mais, e enche ele. Nossa, a gente tá dando bem mais do que da outra vez, mano. Minha motoca vai ficar a pânico. Acho que foi tudo. Agora, a gente só abastece ela. Oi, Apu, tudo bom? Onde é que você tá, LG? Cadê você? Tô abastecendo a moto aqui atrás de você. Ah, oxe, e o que é isso aqui, doido? Minha casinha de terra, não gostou? LG, o que você fez com a terra? Por que ela tá estranha assim? Ah, botei um pouquinho de água pra deixar mais resistente, né? Aqui que terra é meio fraco, né? Eu queria uma casa segura. Peraí, mais resistente? LG, não quebra? Não, é que essa pá é ruim. Tem alguma ferramenta melhor? Você tem aí? Ah, essa é boa. Tentei, vai. Nem o vidro quebra. Apu, eu tenho a casa perfeita. Peraí, não, eu, 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 eu. Fica aí, fica aí parado. Eu tenho uma coisa separada pra momentos assim. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Mano, não é daquilo, não é aquela ilusão que você fez com o bloco de diamante, não, né? Não, não, isso aqui realmente é uma casa, cara. Mano, sei lá, isso aqui, acho que é o visito, LG. Apu, aqui ó, pra você, ó. Faz a festa. O quê? Põe aqui, ó, põe aqui, ó, põe do ladinho do vidro, né? O vidro é a coisa mais fraca que terra, até, né? Põe aqui pra você ver. LG, você tem certeza disso? Apu, eu te garanto que a minha casa, tu não estraga. Vira pra lá, vou fazer um negócio aqui, calma aí. Peraí, peraí. A minha moto também não, deixa eu pegar a minha moto daí. A minha moto não. Relaxa, eu não vou, não vou, não vou pedir essa moto não. Calma aí, deixa eu fazer uma alucinada aqui, rapidão. Não olha aqui não. Aqui ó. O que ele vai fazer? Pronto, posso testar? O que é isso? É, você me deu o pacote de TNT junto, né? Você trouxe um biribinha de festa de aniversário, apu. Não é biribinha, não. Eu só soltei as dinamites da bola de TNT, entendeu? Não, vai, pode jogar, pode jogar. Vamos ver. Mano, olha o que isso aqui faz, LG. Eita. Não, mas tá de boa, porque a minha casa é de terra, então é bem baratinha pra gente fazer, né? Não, isso não é terra, isso é Obsidian. Não é. Ó, viu, ó, viu como é terra? Essa partinha aqui. Mano, como que você fez isso, velho? O que que é isso? Ah, pô, basicamente, eu fortifiquei uns bloquinhos de terra pra fazer uma casa simples. Peraí, mas como que você fortificou assim? Ah, aí é segredinho, né, meu parça? Não, oxe. Mano, peraí, isso aqui é Obsidian, você tá me trolando, velho. Que trolagem é isso? Cara, eu tô te falando, isso não é Obsidian. É uma simples terra, pô. Aqui, ó. Pintou com alguma coisa, Zé, é Obsidian. Aqui, ó, toma aqui, ó, é terra. Como que você quebrou a terra? Ah, a picadinha tá dois, não, só esses dias aí, ó. Mano, não sei não, essa casa tá meio estranha, velho. Assim, eu vou te falar que eu tenho uma quedinha por casas de terra, não sei porquê. Cara, eu achei ela legal, mano. Não, mas eu ainda vou fazer uma ponte que vou decorar, vai ficar bem da hora, mano. Não, é só a sua casa, decoração, não. Ah, tá bom, tá bom, entendi, foi só testar aqui. Aqui, assim, ó, pô, você pensou com você, eu podia fazer tudo assim? Podia, mas você percebeu que até a terra tá um pouquinho mais escura, né? Até o vidro tá um pouquinho mais escuro. Mano, eu não quero que a minha casa apareça que tá de noite o tempo todo, né? Maneiro, velho, então essa aqui é a sua nova residência? É, a minha casinha inicial, né, porque a gente tava meio paia, né? É, verdade, mano, levando em consideração a sua antiga casa, você deu um belo de upgrade, mano. É, mas essa aqui é a mais produção de dormir e tudo mais, só que a grama espalha, né? Tem grama aqui, mano. A grama espalha, né, mano? É o piso que eu pude fazer com o dinheiro que eu tinha, cara. Da hora, velho, maneiro. Curti, mano, na moral, velho, muito top. Deixa eu tentar explodir ela mais uma vez, que eu gostei bastante. Meu Deus do céu. Minhas fogueiras! Tá de boa, fácil de novo. Meu Deus, mano. É legal, né, velho. Tchau, mano. Mano, a pô, doido demais, né? Agora eu vou ter que arrumar esse estrega aqui. Mas eu tô feliz porque ontem eu fiz o teste da proteção na minha casa, e agora outra pessoa fez. Então, funcionou, isso é bem legal, pra ser sincero. Deixa eu ver o que tanto aqui quebrou, né? Quebrou cinco fogueiras. Foi só isso? É, prontinho, tá feito já. Aproveitando isso, deixa eu ver quanta gasolina a gente conseguiu colocar na nossa motoca aquela hora, né? Três mil de gasolina. Caraca! Da outra vez, eu tinha feito quinhentos e durou mó tempão. E aqui? Isso aqui não dá pra ver? Hum, não. Mas tudo bem. Depois eu quero reformar aqui atrás numa garagem. Agora, a outra coisa que eu preciso e quero fazer é pegar nossos itens e mandar pra dentro da nossa casinha. A parte igual que isso até que é fácil de fazer. Vou colocar o baú de ouro aqui, gente. Ah, outra coisa que eu acho que é muito da hora de se falar e ver com vocês, na realidade, é que eu tô querendo postar dois vídeos por dia de utopia. Eu tô amando muito gravar e vocês estão gostando muito, deixando muitos comentários e gostei, e isso tá me deixando cada vez mais animado. Então é o seguinte, esse vídeo saiu 11 da manhã. Se der uma da tarde e ele já tiver dez mil gostei, eu posto dois vídeos, tá bom? Então tá na mão de vocês aí, galera. Agora, meu Deus do céu. Eu acho que é até mais fácil quebrar os dois baú logo. Agora, eu só vou ficar dropando tudo até eu ter a sorte de aparecer um baú aqui. Não esse baú. Esse baú, boa. Coloca um aqui e coloca o outro aqui. A gente vai jogando todas as tralhas dentro. Como a nossa casa de terra é bem apertada por dentro, eu tô pensando em fazer umas passagens secretas pra baixo pra expandir ela. Mas vamos concordar que isso é papo pra outra hora. Agora, deixa eu como tá aqui. A ideia era a gente ter uma casa protegida e a gente já tem. Depois a gente trabalha nos upgrades nela. Prontinho, ó. Foi tudo bem melhor, né? Agora vem aqui na motoca. E ó, eu tava dando uma olhada o que a gente pode fazer com ovo frito. E a gente realmente só tá limitado ao pão com ovo ou bacon com ovos. O problema é que o bacon a gente precisa arrumar bacon. Tem que pegar carninha de porco e cortar. Então, eu peguei mais um pack de ovo e a gente vai fazer mais um pouquinho de pão com ovo. Porque pra quem não tá ligado, a gente só tem dois pãezinhos. Então, já já a gente vai tá com fome. Ó, a gente tem umas fornalhas aqui, mas eu quero fazer um teste. Eu consigo fazer uma fornalha de ferro se eu colocar a minha fornalha em volta de ferros. O problema é que eu tô tendo ferro pra fazer isso uma vez. Porém, será que tem a fornalha de ouro também? A fornalha de ouro é um pouquinho mais cara, ela usa um bloco de ouro. Aqui, fornalha de ouro. A próxima é de diamante, mas eu não vou gastar diamante nem ferrando nisso, né? Tá, vamos colocar nosso ouro. Ó, e como a gente não tem muito carvão no momento, eu acho que a ideia ideal é pegar um troco de carvalho e usar pra esquentar outro. Com isso, a gente vai ter carvão vegetal. Olha, essa fornalha até que é rápida, né? E com carvão vegetal, a gente vai fazendo mais carvão. Aí a gente vai usar eles pra esquentar esse ovo aqui. Boa! Agora, a gente só precisa esquentar tudo aqui. Bom, eu não sou muito fã de fazer isso, mas irei fazer uma gambiarra. Pronto, coloquei alguns ovos aqui. Daí toda hora a fornalha vai estar cheia. E aqui eu coloquei pra ir pro baú. Enquanto isso, a gente vai atrás de alguma vila pra achar trigo. E aí sim a gente poder fazer nossos pães. Então, só pra facilitar nossa própria vida, vamos de motoca. Será que isso é uma boa ideia? Na real, sendo bem sincero, eu acho sim que tá sendo uma boa ideia. Eu tô bem mais rápido e é bem mais prático. Porque a motoca, querendo ou não, ela sobe pra gente os degraus automaticamente, mano. Agora, vamos achar uma vila. E sério, a utopia tá merecendo o gostei. Gente, olha só que lindo esse local que eu acabei de chegar com a minha motoca. Eu tô gravando esse local aqui por causa que ele tem muito trigo. Então, eu fiquei bem interessado, pra ser sincero. Tem um baúzinho aqui, mas eu não trouxe no lockpick. Esqueci de trazer, né? Ah, matou e pillager isso? Salve, pillager. Mano, sem condição eu não consegui derrotar aqueles pillagers. Ó, tem uma casinha mais pacífica. O que que é isso? Então tá, né? Cada coisa. É, que eu tô passando um pouco de aperto aqui é fato. Mas, que eu vou conseguir pegar bastante trigo. Vai ser, vai ser um bagulho bom. Deixa eu olhar aqui embaixo. Meu Deus, aqui tem coisa. Tá, quer saber? Eu definitivamente não tenho recurso suficiente pra derrotar esses pillagers. Eu vou só me limitar a pegar os trigos aqui que é o que eu tô precisando. E outra hora a gente vê isso. Prontinho, vamos embora. E ó, já chegamos aqui em casa. E eu acredito que todos os ovos vão ter esquentado. Não, acabou o carvão. Ó, eu tenho umas lajes de carvalho largada aqui. Eu vou utilizar elas. Mas, ainda bem que a gente tá pra começar a duplicar minérios. Porque, como vocês estão vendo, a gente realmente tá sem. E estamos precisando muito. Agora a fornalhinha vai, esquenta a fornalhinha, esquenta. Vai, ó. Eu acho que até que eu vou tirar uma sonequinha pra ver se o tempo passa mais rápido. Ah, acordamos. Vamos aqui na vista da nossa varandinha, da nossa casa. E vamos mandar um bom dia pro povo. Bom dia a todos. A gente tem um modzinho que a gente consegue colocar emoji no chat. Aqui, ó. Mandei bom dia a todos e uns emojizinhos felizes. O único problema é que... Só tem eu no servidor. Mas o que importa é ser feliz, não é? Agora a gente pega nossos ovos fritos. Eu esquentei a mais do que precisava. E vamos fazer nossos pãezinhos, finalmente. Sobrou um pouquinho de ovo frito, mas depois a gente faz mais. Agora a gente tem trigo de sobra pra nossa alegria. Agora a gente tem uma coisinha que eu tava interessado em fazer na nossa base. É fazer uma ponte até ali no centrinho. Eu tava pensando em como fazer um jeito de eu pegar minha motoca e ir pra cidade. Eu até pensei em fazer uma ponte aqui na diagonal, mas vai ficar mó feio. Então eu tava pensando em a gente fazer uma ponte reta pra cá. E depois uma ponte reta pra cá. Aí a gente faz uma estradinha aqui depois. E eu tava dando uma olhada nos mods que a gente tem aqui no nosso modpack. E eu achei esse mod que tem milhares de opções de pontes. Olha que da hora. Tem ponte de bambu, tem ponte de bambu seco, ponte de madeira bruta. Isso aqui é um trilho na realidade. Tem ponte de corda e ponte normal. E olhando aqui a receita dela é até que é bem baratinho. É laje de madeira que por sinal eu tinha agora há pouco e acabei de gastar todas as minhas. E cerca. A gente tá cheio de madeira, vamos fazer isso. Vai ficar legal. E gente, sério, essa ponte que eu tô fazendo aqui eu tô achando ela bem legalzinha. E eu só quero testar ela com a nossa moto pra ver se vai funcionar direitinho. Mas eu tô bem animado em tá decorando a nossa base. E como vocês podem ver, que vista linda, mano. Ficou muito legal esse caminho que a gente fez da nossa casa até o centro da cidade. Mas de nada vale se a gente não conseguir passar aqui de motoquinha, que é o bicho principal. Então vamos fazer um teste com a nossa motoquinha. Eu tô torcendo muito pra que funcione por causa que querendo ou não, se essa ponte funcionar com a motoquinha vai adiantar a nossa vida e muito. Ah, tá funcionando. O único que eu notei aqui é que a motoca não consegue acelerar na ponte. Mas se eu já estiver com o impulso, ela funciona normal. E como a gente fez o resto do caminho aqui pelo centro, Já tem uma rampinha que é só a gente chegar e subir e a gente vai estar ao lado da loja da Pouque. Então, oi Pouque, tudo bom? Estamos na lojinha dela aqui. Agora nós vamos pegar a motoca e vamos fazer o teste de voltar pra casa com a moto. Agora em primeira pessoa no caso. Então, yo! Tá, até aqui tudo certo. Aqui tem um laguinho bonito. E aqui a gente já consegue ver a nossa casa. Mano, olha só a diferença que isso que a gente fez tornou aqui nesse ambiente, né? Antes, pra gente sair da cidade pra nossa casa, a gente tinha que sair de lá, descer vários barrancos, passar pelos lagos, nadar. E a nossa casa era lá atrás. Agora, a nossa casa é virada pra cá e tem ponte, caminho. É tudo muito mais prático, mais bonito. E eu, honestamente, adoro essas coisinhas, essas ambientações. Então, se vocês gostam, comentem aí também, porque eu quero fazer muito mais. Eu acho que isso aqui é só o primeiro passo, tá? Eu gosto muito disso e eu quero melhorar mais. De qualquer forma, agora a gente pode finalmente dar início ao nosso sistema de duplicaminérios. Na realidade, eu não vou nem fazer ele dentro de casa, porque é um sistema que ocupa bastante espaço. E pra fazer ele, eu vou precisar de algumas coisinhas que eu acho que eu não tenho. O que eu preciso fazer é basicamente esse Grouchy. O que que é Grouchy ou Grouchy? Pelo que eu pesquisei aqui, é rejunte. Bom, pra fazer o rejunte, a gente tem de bolas de argila, areia e cascalho. Vamos pegar muito disso. E como vocês estão vendo, eu vou pegar o motor de areia até minhas pá quebrar. E eu vou pegar o motor de gravel e argila. Insano, né? E como vocês viram, a gente pegou todos os blocos. Peguei até umas conchas e umas blocos diferentes, como eu tava fazendo tudo. Mas agora a gente pode craftar o nosso rejunte. Assim, olha. E ó, a cada um pack de bloco que a gente coloca, dá dois packs de rejunte. Vamos fazer então, ó. Aqui ó, seis packs de rejunte. Eu acho que é o suficiente. Eu também aproveitei nesse meio tempo de uma minerata de carvão. Então vamos pegar aqui, ó. E deixar esquentando na nossa fornalha, que esquentar rapidão. E com isso a gente vai ter os nossos tijolos queimados. Que em inglês é searar de brick, pra quem não sabe. Com eles, a gente vai poder fazer as coisas maneiras aqui desse mod. Que vai permitir a gente ter a nossa fornalha que duplica itens. Mas como vai usar alguns, vamos esperar eles se esquentar. Pelo menos esse pack aqui. Ó, de tudo aquilo que a gente fez, eu esquentei só dois packs por enquanto. Depois eu esquento mais. Só pra gente não ter problemas com quantias a mais que a gente precisa, tá ligado? Vamos começar a fazer as nossas coisas agora. Finalmente pra duplicar os minérios. Mano, que momento épico. Deixa eu até pegar uns ferros que eu tenho aqui. Pronto, peguei os ferros e um balde da lava também. Tá bom, é o seguinte. Eu fiz os dois livrozinhos aqui do mod que a gente vai utilizar, que é o mod do Tinkers. E dei uma verificadinha só pra ver se tava tudo certo. E o que a gente vai ter que fazer são esses cinco itens aqui básicos. Na realidade seis, porque esse daqui a gente vai fazer dois. Vamos fazer duas dessas torneirinhas queimadas. Uma mesinha de fundição. Uma bacia de fundição. Que tá mais pra um tanquinho, né? Esse vidrinho pânico aqui. Uma forja de fundição selada. E um aquecedor. Com esses itens aqui, a gente já tem como fazer a nossa fornalha base. Ah, tô muito animado. A gente coloca aqui, 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 aqui e aqui. Pânico. Ganhamos até a conquista. A nossa forja básica está pronta. Normalmente, eu posso usar até carvão nesse kit, já que ela é a mais básica de todas. No futuro, eu quero fazer um caldeirão gigantesco. Vocês vão adorar, é muito da hora. Porém, por agora, vamos usar essa base aqui de carvão mesmo. Só que com lava, né? E aqui em cima, a gente coloca o que a gente quer derreter. A gente pode escolher três coisas por vez pra derreter. Numa normal, a gente pode colocar muito mais. Porém, vamos começar assim mesmo. Um, dois, três. Ó, já jogou nosso balde de volta aqui. E a lava tá esquentando. Por precaução, eu vou pegar um pouquinho de carvão também. E ó, temos ferro derretido. Ferro derretido. Não sei se vocês lembram, mas nós derretemos três minérios de ferro. Então, um, dois, três. E agora, mais três pra virar oito. Basicamente, o que era pra ter literalmente virado seis minérios de ferro, virou oito. Mas, essa fornalha ainda não está duplicando, como vocês estão vendo. Ela tá dando alguma cutia a mais, só que não o suficiente. Então, ó, vamos pegar todo o ferro que nós derreteu. Vamos jogar aqui. E agora, todo aquele ferro que a gente jogou, era nove barras. Ele tá sendo esquentado, até virar um bloco de ferro. Tcharam! E formamos sete ferros em nove. Agora, o que a gente faz é, basicamente, fazer mais um deste aquecedor. A gente coloca ele dentro dessa bacia, ó. Olha que legal. E agora, a gente vem aqui na fornalha e derrete minérios de cobre. Exatamente quatro. Olha que bonitinho ele aqui em cima, sério. Mano, esse bode é muito doido. Derreteu aqui. Ironicamente, três cobres virou quatro certinho. Eu seleciono ele. E eu jogo ele em cima do nosso aquecedor. E com isso, nós temos um controlador de fundição. Agora, a gente quebra tudo. E enche o chão com esse tijolinho aqui. A gente faz um tanque desses daqui, pra gente guardar lava. Aqui é a bacia. Aqui é a mesinha. Nossa, quem diria, a gente vai ter que esquentar mais daqueles tijolos. Eu achei que real não ia precisar. Craftamos um dreno. Colocamos uma boquinha dele aqui, a outra boquinha aqui. E se tudo der certo, está pronto. É, está pronto. Agora, a gente tem mais espaço, que dá pra expandir depois. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui três minérios de ferro. Vamos buscar uma lava. E se tudo der certo, com esses três minérios de ferro que eu coloquei aqui. Exatos. Três e nada mais que isso. Eu coloco lava no tanque. Eles vão começar a aquecer. E todos eles vão ser duplicados. Se funcionar, vai ser muito pânico. E eu vou querer abrir uma loja de duplicar minérios. Então, vamos torcer pra que isso aconteça. Temos aqui três minérios de ferro. E temos seis ingotes. Que, traduzindo, são seis barras de ferro. Então, o ferro já está aqui, como vocês podem ver. Finalmente, conseguimos duplicar minérios. Então, se você gostou, deixa o gostei. Clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela para vocês assistirem. E é nóis. Uh!